Boa noite, amigas, amigos, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas. Nossa alegria e gratidão a vocês por estarmos juntos mais uma quarta-feira. Pedimos desculpas pelo atraso, mas alguns problemas técnicos nos dificultaram aqui acessar. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos aqui. E hoje teremos conosco o Sr. José Carlos da Costa Custódio, um querido amigo e trabalhador da Casa. Boa noite, Sr. José Carlos. Boa noite, Adriana. Estou muito feliz em contactar com vocês e poder fazer a minha contribuição nesta noite com o tema que nós escolhemos, o reino de Deus e a reencarnação. Para nós é uma alegria tê-lo conosco. Estava sentindo falta já de tê-lo aqui nas nossas lives. Então, agradeço a oportunidade do Sr. de estar aqui conosco. Pois bem, podemos iniciar? Vamos fazer a nossa prece para dar início e aí eu deixo a palavra com o Sr. Então, vamos, amigos, nos conectar com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, sentindo em nosso coração a sua presença, sentindo a sua bondade, o seu amor a nos envolver, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste encontro para reflexões tão importantes à luz da doutrina espírita e do Evangelho. E vamos pedir que tenhamos sempre o amparo dos bons espíritos, a inspiração, a proteção para nós, para nossos familiares, para todos os nossos irmãos em humanidade. Em especial, pedimos para o nosso amigo José Carlos, que seja amparado, abençoado, inspirado sempre nas suas tarefas de divulgação da doutrina e que ele possa trazer para nós, nessas reflexões desta noite, orientações, alento, para o nosso coração, para o nosso espírito. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, abençoe a ele e a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Seu José Carlos, fique à vontade, a palavra é sua. Amigos e irmãos, vamos, pois, iniciar o trabalho sob o título Reino de Deus e a Reencarnação. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou as entidades espirituais. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, responderam os espíritos. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares, faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. E prosseguiram. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus e, por isso, é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é todo amor e caridade. Nós gostaríamos de recolocar essa questão no texto, no contexto do Livro dos Espíritos. Essa indagação Kardec faz quando nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais. No primeiro livro, os Espíritos já haviam ditado das causas primárias. No segundo, o mundo espírita. E agora, iniciavam a lei divina ou natural. E essa lei divina ou natural, os Espíritos desdobraram-nas em dez leis, culminando com a lei de amor e de justiça, para depois entrar na perfeição moral. Vemos, portanto, que esta questão, esta parte do Livro dos Espíritos, é o divisor de águas, que na primeira parte cuidou-se da ciência, depois da filosofia, e agora vêm as consequências morais, ou consequências éticas, e por que não dizer religiosas, no sentido da definição de Santo Agostinho e de Cícero, que definiam religio, religar, e religião é religar, religar. Então, trata-se, portanto, da imanência de Deus com a transcendência de Deus. Deus é reatar os laços inseparáveis do homem pela consciência a Deus, mas que podem se enfraquecer. Então, a religião não é nada mais, nada menos do que o reatamento das relações do homem, agora, pela consciência, por seu aperfeiçoamento, resultando, portanto, em seu progresso espiritual. O Espiritismo, portanto, nesta parte das leis morais, que, diga-se em passagem, se desdobre em dez leis, que eu acabei de dizer, trata, portanto, da finalidade realmente do Espiritismo. É aqui que começa a finalidade do Espiritismo e que vai se consubstanciar no Evangelho segundo o Espiritismo, formando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, essa tríade, esse sublime triângulo de que fala o Espírito humano no Livro Consolador, num dos ângulos, a ciência, no outro a filosofia e, no ápice, a caridade, ou a religião cósmica que Jesus falou à mulher samaritana, dizendo que Deus Espírito e seus verdadeiros adoradores são os que o adoram em Espírito e verdade. Feito, portanto, isto, vamos fazer a nossa análise ainda a respeito sobre o reino de Deus. Ora, o próprio Jesus fundamenta a afirmação e ele diz isso no Sermão da Botanha, dizendo procurar, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas vão serão dadas por acréscimo. Procurar o reino de Deus e sua justiça. Então, nós estamos imersos e inseridos no reino de Deus, mas a pouco e pouco a nossa consciência, a nossa maturidade vai se desenvolvendo e nós começamos a cramar pela justiça e depois pelo direito. Entendemos que no reino de Deus há o reino do céu e que o Espírito e o homem desenvolvem dentro de si mesmo e que é citado por Jesus em dezenas de parábolas e de passagens. Na própria oração dominical, que é uma oração, além de uma prédica, de uma súplica, ela é uma oração, porque o mestre faz uma exposição de motivos filosóficos, nós vemos, para tentar justificar que o reino de Deus está, corresponde ao reino dos céus, nós vemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vejam aí, portanto, a própria oração do Pai nosso, estabelece essa correlação, reino de Deus e reino dos céus. Em reforço do que tratamos, vemos também em Lucas, capítulo 17, versículo 21, quando Jesus responde aos sacerdotes que o inquiriam, o reino de Deus não vem com mostras algumas exteriores, nem dirão eiro aqui, eiro acolá, porque eis, aqui está o reino de Deus, dentro de vós. Alguns dizem, dentro de vós, que realmente, dentro dos homens, dentro de nós, também faz parte do reino, mas, em verdade, é na consciência, concedimentos de conhecimento, de evolução, de maturidade, que nós, portanto, reagimos e agimos junto à colmeia humana, que é perfeitamente o reino de Deus. E desenvolvendo em nós outros o reino dos céus, que é o estado de serenidade, que é o estado de amenidade, que todos aspiram na existência. Jesus, novamente, nos aponta um caminho, porque este caminho, este caminho, portanto, para nós encontrarmos o reino de Deus, nós estamos vendo que ele depende da maturidade. de maturidade, de maturidade, é evolução. Evolução é progresso. E progresso é filho do entendimento. O entendimento é filho, o quê? Do amadurecimento. Nós vamos ver, muitas vezes, a palavra ver e entender, que elas são sinônimas. Sentido ver é consequente de entender, de entender. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas não serão dadas por acréscimos. Jesus, novamente, agora, nos aponta um caminho no diálogo com Nicodemus, que era mestre em Israel. Na verdade, na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Bíblia Sagrada, tradução de padre Antônio Perília de Fiqueirido e também de Osterwald e Osterwald, citado por Kardec no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós vemos aí que Jesus coloca Nicodemus, que o procurara na calada da noite, para conversar com ele, e Jesus entra direto sobre a questão da reencarnação, porque Nicodemus procurara Jesus à noite, mestre, sabemos que sois mestre em Israel e que ninguém pode fazer os milagres que fazes, os atos poderosos, sem que esteja com Deus. Então, nem podemos procurar a Jesus, mas pela curiosidade da fenomenologia, dos milagres que Jesus fazia. E Jesus entra diretamente na reencarnação. Em verdade, em verdade, eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E Jesus falou-se sobre a reencarnação, porque Nicodemus entender assim, pelas palavras do próprio Nicodemus, como pode um homem, sendo velho, reentrar ou entrar no ventre de sua mãe? Então, Nicodemus entender assim sobre a reencarnação. E a reencarnação era estudada e tratada dentro da tradição dos fariseus, dos judeus, da Kabbalah, do Zoar, do Cepel e em outros livros, diz Bezerra de Menezes e diz León de Ni, os judeus, os iniciados judeus, os mestres e Nicodemus, além do principal dentre os judeus, pois que era senador, ele era mestre de Israel. Daí, posteriormente, Jesus. Sois mestre de Israel e ignorais essas coisas? Mas voltemos à questão que estamos tratando, ver. Porque o nosso tema é ver. E para nós, ver é consequente de entender. Agora, ver e entender vai depender de maturidade. Numa só existência, não é possível o espírito, a alma humana, ter um amadoecimento para entender e, consequentemente, ver a expressão de Jesus, o reino. O reino, quanto mais o reino está dentro de sua própria consciência, dentro de sua consciência. E que se projeta e se reproduz através de suas ações. As obras que eu faço em nome do meu Pai, disse Jesus, essas testificam de mim. Quer dizer que renascer ou reencarnar de novo é a condição sine qua non, ou melhor, sem a qual não podemos ver, ou melhor, entender e, consequentemente, ver o reino de Deus. Porque a ideia do reino do céu, ela é inata no homem. Inata quer dizer que está dentro dele. Bem como a de seus atributos. Tanto que, na lei da adoração, o homem procura, e vemos isso no livro dos Espíritos, o homem procura adorar a Deus através das mais diferentes formas, desde a zoolatria, né? A dívida da fitolatria, das plantas. O homem traz as marcas de Deus no mundo anímico, da alma, e mais tarde, transcende, portanto, esse amor numa forma mais discernitiva. Porque o discernimento, capacidade de discernir, de raciocinar, e mais tarde, de decidir, quando raia-se-lhe para o homem, o livre-arbítrio, é um processo de desenvolvimento. Desenvolvimento quer dizer de tirar o que está envolvido, que é o sinônimo, realmente, de educação, edúcere, desenvolver o que está dentro. Quer dizer, então, que renascer ou reencarnar de novo é a condição sem a qual não podemos ver ou entender o reino de Deus. A ideia do reino do céu é inata, disseram já, no homem, bem como de seus atributos. Kardec, na questão 621, dos Espíritos, perguntou às entidades espirituais, onde está escrita a consciência de Deus? Na consciência, responderam eles. Sim, meus amigos e meus irmãos, é na consciência. Mas nós partimos da inconsciência para a consciência, e mais tarde, para a consciência desperta. Essa é a marcha do ser, nas linhas ininterruptas, da evolução, do progresso, saindo, portanto, da inconsciência, no estado em que perlustramos os reinos, partindo depois para a consciência na fase humanidade, para depois adentrarmos a fase da angelitude, que é que a consciência clarificada somos a luz, reproduzimos a luz no seu esplendor. Nós que viemos pelo fiat lux, pela luz das partes de Deus. justificando, portanto, a necessidade da reencarnação, em que o Espírito sai da inconsciência, para a consciência, eu disse há pouco mais tarde, para a consciência desperta, rumo ao progresso infinito, as entidades superiores declararam, todos os Espíritos são criados simples e ignorantes. Aqui, simplicidade, é simplicidade experiencial, é simplicidade substancial, os Espíritos são simples, é uma mônada, é um princípio inteligente, que trata a questão número 23 do livro dos Espíritos. E ignorante é a ignorância também experiencial, os Espíritos ainda não têm experiências, e são, portanto, ignorantes no sentido experiencial. Mas vão há pouco e pouco saindo do estado de simplicidade, tornando-se mais complexos, através dos reinos, criando os corpos complexos, e também da insciência e da ignorância, para o conhecimento. Essa é a marcha de todos os seres vindos de Deus, e que trazem as marcas de Deus, uma obra traz as marcas do obreiro. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a alguns, sem penas e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Diz, portanto, essa questão do livro dos Espíritos, quando, ali na questão 500, na questão 132 do livro dos Espíritos, que trata sobre a encarnação, porque a encarnação precede as reencarnações, ao instante primeiro em que a alma, com o princípio inteligente, na forma monática, passa a interagir com a matéria. Pois bem, caríssimos irmãos, retomemos a leitura, Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a alguns, sem, consequentemente, sem mérito. E nós partimos aqui para buscar no próprio livro Gênesis, atribuído a Kardec, e depois a Paulo de Tarso, em suas epístolas, a fundamentação, a existência do que os Espíritos estão declarando, que sai do estado de inconsciência, para a consciência, depois para a consciência desperta, ou seja, da ignorância experiencial, para o conhecimento, da amoralidade, para o conhecimento da lei, e depois a imoralidade. Então, no livro Gênesis, na criação, veja, criação, passa-se a luz, e a luz foi feita. E no capítulo 2, versículo 7, Sétimo, nós vamos ver, o Senhor Deus formou, pois o homem do pó, do vago da terra, inspirou-lhe nas narinas, inspirou-lhe nas narinas, um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Está aí o momento, portanto, em que o sopro de vida, baseja sobre o ser, que já vinha caminhando na cabeça, dos reinos, dos reinos, do reino animal, do reino vegetal, para entrar no reino do homem, na humanidade, então, este sopro divino, portanto, iniciado, portanto, através dos reinos, que você vê, e que se manifestam, através dessa evolução, biogenética, psicogenética, embriogenética, que é a evolução e o desenvolvimento do espírito, que corresponde ao perispírito, que corresponde à alma, o espírito vai se desenvolvendo, e torna-se, portanto, um ser vivente, mas ainda um ser vivente, sem discernimento, sem esclarecimento, porque, dissemos, ele é um viajante, está viandando ainda, caminhando, através dos reinos, o espírito dorme na pedra, agita-se o animal, sonha no vegetal, e acorda no homem, dizia, onde ele, no problema do ser do destino, e do ator. E o apóstolo Paulo, complementa esse ensinamento, em Coríntios, capítulo 15, versículo 45, quando ele trata do corpo perispiritual, sabeis, meus irmãos, do corpo perispiritual, que fala espiritismo, semeia-se em corpo animal, ressuscita-se em corpo espiritual, diz o apóstolo Paulo. E Paulo, ao tratar do corpo perispiritual, volta, portanto, a essas noções do Gênesis, que acabamos de ver, e diz, e repete, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, é o espírito vivificante. Então, aquela alma vivente, pela evolução, pelos processos reencarnatórios, torna-se agora em espírito vivificante, que discerne, que luta, que age, que chora, que se alegra, é o espírito vivificante. Mas ele faz uma nota, mas não é o espiritual, que vem primeiro, e sim o animal, perfeitamente. O espiritual vem depois, diz Paulo Apóstolo, perfeitamente, que esse homem de que fala, o Gênesis, é o homem ainda em suas primícias, em seu início, vagando posteriormente, acabei de dizer, através dos reinos, e este agora é o homem que já adentrou o período humano, de humanidade, mas numa fase do período humano, em que ele se torna espírito, não é mais aquele princípio inteligente, da questão 23, no livro dos espíritos, mas é o espírito, da questão 76, de que fala o livro dos espíritos, que são seres inteligentes, que provou o mundo espiritual, fora do mundo corpóreo, que são dotados de um corpo extra-corpóreo, são os espíritos, mais desse princípio inteligente, da questão 23, para chegar até a questão 76, que andou milhões e milhões de anos, são dois milhões e meio de anos, mais ou menos, um bilhão de anos, se eu não me engano, que diz André Luiz, que levou para que o espírito saísse, das suas origens iniciais, e adentrasse o período, que nós conhecemos, do homem terreno, do homo sapiens, do homo sapiens. A questão 540 do livro dos espíritos, referendo a essa tese, é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, olha que beleza, é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, veja o átomo primitivo, não só o átomo primitivo, nós não estávamos na era ainda da desintegração do átomo, mas já é uma previsão de elétrons e de outros elementos componentes, hoje que sabemos, dentro da física moderna, que pela desintegração do átomo, já essa monada espiritual, de que fala o livro Céu e Inferno, da união do princípio espiritual, princípio material, essa monada cuja origem, cuja criação é imperscrutável, sempre será um segredo de Deus, mas parte dessa monada, desse princípio espiritual, que se reveste de um corpo simples, consoante as suas necessidades iniciais, e passa, portanto, habitar e coabitar os mundos, como exemplo a própria Terra, após aquele longo período do mundo aquático, na água morda do oceano, para que o ser ali das algas marinhas partisse da simplicidade para a complexidade e marchasse depois pelo terreno e desenvolvesse, portanto, rastejando das águas mordas dos rios e desenvolvesse, portanto, todo o sistema, todos os ombros, todo o esqueleto, toda a força que o homem construiu através desses nervos fortes que trazemos dos ombros. É a marcha ascendente do homem que a paleontologia, a antropologia, dizendo para nós, mostrando, portanto, através dos fósseis, os homens que revelam, portanto, idades diferentes de espíritos reencarnados e predecessores do homem de Neandertal. Predecessores do homem, por exemplo, do sílices, que há 500 mil anos já trabalhava com a pedra, de trabalhar com a inteligência. Hoje, com a consciência desperta, porque mais experiente e amadurecido, os espíritos, particularmente, que estão na Terra com o mundo de expiação e de provas, almejam a paz, a tranquilidade, a serenidade, a justiça, mas têm ainda dificuldades em razão do egoísmo e orgulho que empanam ao seu entendimento, empanam de entender. Podem ver mais orgulho, primeiramente, o egoísmo, mas muito mais orgulho com o seu ecocentrismo social, cria, portanto, empana, sempre, dificulta, que o espírito consiga, em menor tempo, mais rapidamente, o entendimento, portanto, ver o reino de Deus, que é a sua própria consciência e que é o próprio mundo terráculo, que é o próprio mundo exterior, expresso pelos seus semelhantes, que é o mundo que se identiza, portanto, o reino de Deus e o reino dos céus. Jesus, as referências em que o homem encraudica na visão, portanto, no entendimento, citando, citando, por exemplo, o cisco criado, citando, por exemplo, o cisco, que nós enxergamos no olho de outrem e não vemos a trave que tem no nosso olho. A referência do cego que conduz ao outro cego e ambos caem no fosso. São as doutrinas vãs, são as doutrinas criadas pelo orgulho e nós pretendemos levar as criaturas e acabamos com os cegos porque orgulhosos, o orgulho empanda-nos a visão e caímos no fosso para aquele menos diferente e que nos seguiu nas nossas pretenciosas sapiências, sem a humildade de pensarmos que a humildade do verdadeiro sábio é exatamente conhecer que pouco sabe. E temos também no evangelho de São João o cego de nascença, o cego da Siloé, aquele que nasceram que não pecaram pelos pecados do pai e pelos pecados da mãe, mas que vieram numa missão venerada para ser o adjutor de Jesus e que Jesus devolve ele à vista depois de cuspir do barro e passar-lhe sobre o olho, manda tomar, lavar os olhos do tanque de Siloé, que quer dizer, portanto, enviado. Mas surge depois a relutância, a descrença, a negação resistente de alguns com respeito à cura de Jesus, inclusive dos fariseus. Então, Jesus faz a célebre sentença que nós vamos colocar aqui para mostrar, portanto, que a cegueira, portanto, nossa provém não só das vezes da impultura, mas muitas vezes do nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossa pretenciosidade. Vem para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Posso? Vamos continuar. Na questão 244 do livro dos Espíritos, está a seguinte questão. Porque a questão de ver aqui, muitas pessoas falam em ver Deus, mas Deus é impessoal. Deus é a casa primeira, primária de todas as coisas. Ver Deus é nós entendermos os seus atributos, que de resto, que as marcas de Deus estão dentro de nós. Basta desenvolvermos essas marcas de Deus e nós vamos entendendo a Deus, que não é possível ver a Deus. Nós sempre estaremos o que é a mercê de sua manifestação através de suas leis e sempre caminhando para a perfecabilidade e não para a perfeição absoluta. Trazemos as marcas de Deus que a perfecabilidade ou a condição de nos tornarmos, nos melhorarmos e progredirmos na medida de nossos esforços. Então, na questão 244 do livro dos Espíritos, está assim, os Espíritos, referindo aos Espíritos desencarnados, que nós estamos tratando da vida espírita, da vida espírita, na questão 244. Os Espíritos veem a Deus, que os enxergam Deus, somente os Espíritos superiores os veem a Deus e o compreendem. Veja só, compreensão, se trata de ver Deus, é a compreensão, sempre compreender, e compreender que é de maturidade, é que dá-nos, portanto, capacidade de ver. Os Espíritos inferiores o adivinham e por trazer intuição, por se trazem as marcas de Deus, e o adivinham, daí as múltiplas manifestações pela lei da adoração dos Espíritos e dos povos, os mais antigos, do homem na sua simplicidade, adorando as montanhas, os rumos, as pedras, as florestas, o que dazem, portanto, esse impulso, essa imanência de Deus, essas marcas de Deus, e já reconhecem, admitem, que há um ser superior, mas manifestam ou adoram, entre aspas, dentro de sua compreensão. Em João, que é o grande que recebeu o evangelho mediúnico, o João, na ilha de Pátio, recebeu Apocalipse, o João é o médium que recebeu dos Espíritos superiores, o quarto evangelho, diz Clemente de Alexandria, diz os primeiros filósofos, os primeiros padres filósofos, eu me refiro à igreja primitiva, do primeiro e segundo século, em João, capítulo 1, versículo 18, verso, ninguém jamais viu a Deus receber. O filho unigênito que está no seio do pai foi quem o revelou. Jesus, mesmo Jesus, não viu Deus no sentido de ver. Ele compreendeu, consequentemente, vê, o filho unigênito que está no seio do pai foi quem o revelou. Portanto, sob a ótica espiritual, ver é entender o que implica amadurecimento com a experiência das vidas sucessivas. E como afirmou Jesus a Nicodemus, que a nossa tese é essa, ver e entender. Compreendendo e entendendo, nós vemos Diz León Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor. A lei dos Renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser, a alma, explica um plano e um fim que é a perfeição. Serem vós outros logo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E a perfeição, acrescenta León Denis, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. mas Kardec arriscou ainda no capítulo, no outro capítulo do livro dos espíritos, onde ele trata da justiça da reencarnação, na questão 171, perguntaram o seguinte, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Responderam os espíritos, sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos, uma porta aberta, uma repetida. Mas por que também pela revelação? E a palavra dogma aqui, é o dogma filosófico. A filosofia tem os seus princípios. O espiritismo tem mais de 500 princípios, que se codificam nas quatro órgãos que cumprimentam os espíritos. Correto? Então existem os dogmas, os dogmas científicos, científicos, filosóficos, que podem ser discutidos. O espiritismo não encerrou o seu ciclo. Tudo é discutível e discutido. Mas os dogmas fideífes, pedras, religiões, não. Eles são indiscutíveis. E aquele que não segue isso pode ser chamado de herético, comete uma heresia. Pois bem, mas por que também se funda na revelação? Revelar, é levantar o véu, diz o catégico do livro, a gênese. A gênese. Então, levantar o véu, levantar o véu, o que? Da ignorância, da inciência para a consciência. Na medida que o homem progrede, intelectual e moralmente, vem as revelações espirituais. Primeira revelação, que se fez através da manifestação de Jeová, de Jeová, correto? Existe também através de profecias, os profetas também são médiuns que servem, portanto, que fazem profecias. Mas existe a revelação científica, a ciência vem ao encontro do espiritismo, ela também tira do véu, quéprico, pérnico, Newton, por que não dizer? São reveladores, porque a ciência também vem ao encontro do espiritismo. Se o espírito tivesse vindo antes do século XIX, ele não vingaria, ou como se viesse depois. Ele precisou, portanto, daí a pressa de Kardec publicar a Gênese, porque nos fins do século XIX surgiriam, portanto, as teorias da desintegração do átomo, da rodeatividade, da transmissão da eletricidade, do telefone, da era de ondas e energias. E sem, portanto, a telegrafia física, a telefonia física, sem as ondas de hertz, seria impossível e antididático explicar a telegrafia, a telefonia do mundo espiritual, caríssimos irmãos. Mas nós vamos agora partir para o encerramento, colhendo, portanto, no livro Parnaso do Alentúmulo, na mensagem trazida pelo poeta Castro Alves, o título Marchemos. São 14 estrofes, mas nós escolhemos quatro estrofes, porque essas quatro estrofes sintetizam a tese que estamos falando, o reino de Deus que está inserido dentro do homem e a ignorância experiencial do homem, do espírito, do homem no início, mas que vai a pouco e pouco se desenvolvendo dentro dele nessa marcha desde o Fiat Lux, desde a mônada inicial até o espírito, na sua trilogia espírito pelo espírito e corpo, já detentor do livre-arbítrio, já detentor do conhecimento, já com a consciência, já com a questão do certo e do errado, já com as noções de remorso, de arrependimento, e de necessidade de reclarações e expiações para, portanto, abolir de dentro de si mesmo estes estados. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma nos ouvir. Vamos analisar alguns versos dessa história. Há mistérios peregrinos, peregrinos aparentemente eternos, são os peregrinos de idade longa, mistérios longos, peregrinos, que nos mistérios dos destinos, porque tanta diferença, que tantas incompatibilidades, porque tantas missões interrompidas ou falidas ou falidas e outras vencidas são mistérios. Há mistérios peregrinos, os mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Porque o renascimento é uma consequência exatamente dessas internações que o Espírito faz na vida da erraticidade do porquê das coisas. e só através da reencarnação desvenda-se de, portanto, essas causas. Da luz do Criador nascemos, veja, nós falamos passa-se a luz e a luz do Espírito, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Então, essas reencarnações interrompidas, nós estamos descendo e subindo. É a evolução, a descida para a evolução que é subida. E nessas repetições de descidas e subidas, nós vamos fazendo que essa luz se torne mais resprentente. E essa luz são os nossos conhecimentos traduzidos em nossas ações, em nossa bondade, em nossa caridade, em nossa solidariedade. Segunda estrofe, buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio de mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Então, nós buscamos na humanidade, que a humanidade, caríssimos irmãos, se dignam e nos ouvir, representa a fase que nós adentramos depois de havermos perlustrado os quatro reinos, os três reinos da natureza, adentramos o reino da humanidade. mas há pouco que nós adentramos no reino da humanidade. Há pouco que o livre-arbítrio surgiu-nos dentro da mente. Eu digo há pouco porque mil anos, quinhentos mil anos, isto é pouco dentro da eternidade da evolução do Espírito. Buscamos na humanidade, é quando raias para o Espírito, o livre-arbítrio é que ele começa, portanto, a desenvolver, a subir responsabilidades, a entender melhor a lei de causa e efeito, sedentos de paz e amor. Nós procuramos a paz e o amor, mas em meio de mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade da dor. Porque na realidade, nós reincidimos nos males. O nosso orgulho e vaidade, a nossa filosofia, faz que nós reincidamos, repitamos os nossos erros e nós nos tornamos cativos da iniquidade ou da injustiça e da dor também por nossa teimosia, que impede-nos, portanto, de entender ou já entendemos, mas a nossa vaidade obscurece a nossa visão e nós somos retardatários, não retardados, retardatários do processo de aprendizagem espiritual. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime imperfeição. É a luta eterna e bendita do Espírito, meus irmãos, em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. Que lindo isto, né? Oficina e a terra é uma oficina, o mundo espiritual que rodeia a terra é uma oficina, é uma oficina, lembra de uma oficina onde tem uma forja? Onde a alma presa a essa oficina, a esses mundos, forja, forja a luz, forja a grandeza da sublime imperfeição. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra e na dor na cadeia dos espíritos. O reino do bem reinará na terra quando os espíritos que o bem habitar os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. mas os maus só deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Por isso, disse Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre tal é a lei que, não obstante os ciclos reencarnatórios necessários para nós, que a reencarnação e seja o esquecimento temporário do passado e aí se verifica, portanto, a compaixão, a lei de compaixão de Deus, vencidos estes ciclos, o espírito estará dentro do preceito de Jesus, sede vós logo perfeitos, o perfeito é o vosso Pai Celestial, não se encerra a perfeição, o aperfeiçoamento do espírito e ele poderá, não obstante, não ter mais a necessidade, porque com o perispírito já limpo, como diz São Paulo, ó morte, onde está o Teaguirão? Ó morte, quando este corpo corruptível, referindo-se ao corpo perispiritual, se tornar incorruptível, tragada será a morte na vitória, quando, muito embora, portanto, através dos ciclos reencarnatórios, nós tenhamos já superado a necessidade preemente de precisar da matéria, nós não deixaremos esses mundos inferiores, porque necessitados do progresso, porque reinando a solidariedade e o amor dentro de nós, nós continuaremos vindo e, por que não dizer, reencarnando da própria Terra em missões venerandas, como muitos espíritos reencarnaram aqui na Terra, nessas missões venerandas, de reerguimento de povos, de nações e de famílias que os irmãos conhecem muito bem através da literatura espírita. Caríssimos irmãos, encerramos neste instante a locução feita que com paciência os irmãos nos ouviram. E, neste instante, os fluidos espirituais envolvam-nos e sintamos a paz. a alegria de viver, a alegria da certeza de que somos eternos e que continuaremos neste ciclo bendito de luta. graças a Deus. Muito obrigado, Sr. José Carlos, foi excelente, foi muito bom refletir sobre tudo que o senhor nos trouxe. Nossa, me veio tanta coisa à cabeça, pensei em tantas coisas, e uma coisa que o senhor disse agora que me chamou muita atenção, foram várias colocações importantíssimas que o senhor trouxe, mas sobre essa questão da reencarnação, quando o senhor fala que o reino de Deus só se fará presente aqui, quando o bem prevalecer, é um assunto muito pertinente, especialmente nos dias atuais, porque muita gente fala, nós estamos aí chegando no mundo de regeneração, eu já acho que ainda estamos longe dele, estamos no processo, mas ainda estamos longe, porque o mal ainda predomina muito, então nós só veremos realmente esse mundo de regeneração, esse reino do céu se aproximando, quando a maioria de nós, seres humanos, deixar, como o senhor falou, o egoísmo, o orgulho de lado, e olhar com compaixão e realmente auxiliar quem está do lado, porque não dá para a gente evoluir sozinho, deixando os outros para trás, né? o espírito e o homem é um animal social, nós não podemos prescindir do outro, sempre havendo o outro já nasce o quê? A corresponsabilidade e o progresso e a evolução. Exatamente, isso é importante da gente salientar, porque muita gente fala, não, nós já estamos chegando no mundo de regeneração e não estamos, né? Enquanto nós virmos tudo isso que acontece, né? de coisas ainda a ser melhorados em nós e ao nosso redor, na sociedade como um todo, ainda estamos no caminho longo para esse mundo melhor aqui na Terra, né? E agradeço demais pela aula que o senhor deu. foi muito, muito boa. É uma palestra para suscitar reflexões. Exato. Que ninguém correta. Exato. Com a que você está fazendo. Com a reflexão que você está fazendo. Muito boa. Exato. E é importante que a gente pare para pensar sobre isso e até fica a dica, né? Como fica gravado aqui no Facebook, depois a gente sobe para o canal do YouTube também, é importante que a gente reveja para justamente pegar os pontos e ir refletindo e detalhando a respeito, né? Sra José Carlos, porque como o senhor trouxe, o espiritismo não se encerra em si mesmo. O espiritismo ele tem por obrigação essa evolução do pensamento de acordo com o caminhar da ciência também, que foi outro ponto que eu achei sensacional do senhor falar justamente como que se vai explicar esse contato com o mundo espiritual se não se entende de energia dentro da ciência, que foi a época que veio realmente o progresso científico com mais força, né? então tudo tem um propósito, né? Tudo tem um planejamento. Muita coisa que se falar, eu nem vou falar aqui, senão eu não vou falar outra vez. É verdade. Eu fico contente que você faça isso na data, viu? Fico contente. Não, é extremamente importante. é para fazer o pensar. Exatamente. Nós não podemos dar uma mensagem concluídas, é sempre o que uma testa, depois surge uma antítese, depois uma síntese. Essa é a marcha do conhecimento do homem e da própria cultura humana. O espiritismo tem nunca a razão, a razão. Nós temos sempre que estar submetendo a razão. Também é o sentimento, da verdade. Ele fala da razão cotidianamente. Nós não podemos estar por isso errado, Exatamente. E é importante essa visão crítica, esse olhar de reflexão, porque é dessa forma que nós olhamos para dentro de nós, para o mundo à nossa volta e tiramos as conclusões. Daí essa importância de ter a fé realmente raciocinada, que é o que o espiritismo nos fala, que Allan Kardec nos trouxe, porque nós precisamos pensar a respeito, nós precisamos falar a respeito, trazer a parte espiritual presente na nossa vida, porque, como o senhor falou, no desenvolvimento, desde o princípio espiritual até chegarmos espírito e ainda temos aí um longo caminho pela frente. O homem enquanto espírito é o quê? Se a gente for olhar os 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, de formação do mundo e do desenvolvimento, nós estamos aí nos dois segundos, nos segundos finais. Então, uma encarnação é muito pouco e a gente acha que é um tempo enorme e é muito pouco. Quando a gente sai dessa perspectiva e olha de cima e olha de fora, a gente enxerga que nós já caminhamos muito e temos ainda muito a caminhar e é uma evolução contínua, como o senhor disse, somos espíritos imortais, temos uma vida inteira de progresso e de crescimento e a gente tem que aproveitar cada momento. Então, eu quero agradecê-lo por essa noite, pelas reflexões. Tem bastante gente aqui mandando mensagem. O Anderson aqui, sou fã do avô do Pedro Custódio. É isso aí, obrigada, Anderson, Maria Antonieta, aqui, a Bruna pergunta, a gente coloca no canal Espiritismo em Ação, Bruna, e depois a gente vai colocar também no nosso canal que é Casa dos Espíritas Rio Claro, mas logo que encerra a live a gente já lança no canal Espiritismo em Ação, tá bom? Então, agradecer aí a todos, a Márcia, Angélica, a Bruna, o Anderson, a Helena, Carol, a Mônica, a Vera, o Ramon, Gustavo, a Silvia, a Rosinha, a Laís, Gabi, Eva, Pedro, a Emília, a Vera, Nilva, a Vera Lúcia e a Vera Regina. Tem duas Veras. a Zilda, Simone, Helena, Maria do Carmo, o Seu Lima, Rosana, a Patrícia, o William, a Marta, Cidinha, a Célia, a Luísa, a Jardim e a Dalva. A vocês todos e todos os outros cujos nomes não aparecem aqui para nós, mas que nos assistiram, aqueles que vão nos assistir depois, a nossa gratidão por acompanhar, por divulgar, por estarem conosco. Desejamos aí ao Senhor, Seu José Carlos, a vocês todos uma semana abençoada, que tenhamos sempre Jesus no nosso coração, Deus a nos guiar, nos fortalecendo sempre, muita saúde, muita paz para todos e na próxima semana nós teremos a nossa roda de conversa com a mocidade. Então, fica o convite, nos vemos na próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, Seu José. Tchau, tchau. Tchau.